Essa questão das palavras é tão séria que Jesus disse assim, pelas tuas palavras você vai ser condenado ou justificado. Jesus disse, aquele que chamar o seu irmão de raca, de louco, será réu do fogo do inferno. Jesus não estava falando de uma palavra vazia de significado. Jesus estava falando de palavras ditas intencionalmente para destruir a autoimagem, a autoestima, a saúde emocional do outro. A Bíblia diz, aquele que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Você precisa entender que com a boca você constrói ou o céu ou o inferno na sua casa. Palavras são como sementes para tudo na vida. Palavras matam, palavras ressuscitam. Jesus ressuscitou falando. Deus criou falando. Então quando eu falo, ou eu estou gerando uma psicologia de vida, ou estou gerando uma psicologia de morte. A morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza, come do seu fruto.